Quem é ele que desafia a gravidade? Que cura toda a enfermidade e ainda muda a sua história pra melhor? Quem é ele que ganha todas as batalhas e cujos planos nunca falham e que ainda vem e exalta o menor? A natureza obedece as suas ordens, o universo para o som da sua voz Ninguém consegue desvendar os seus mistérios e ninguém para quando ele vem agir por nós Mas quem é ele que confunde a medicina e desce lá de cima pra fazer o impossível? Ele é, ele é o Deus que eu sirvo, é o Deus incrível Deus incrível, maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé O adorado, poderoso, autor da nossa fé A porta de escape, a fonte de água viva, o dono do milagre Deus incrível, inconfundível, invencível, imbatível Meu Deus do impossível está aqui neste lugar Levante a sua mão, comece a adorar Ele está aqui, seu milagre vai chegar Quando ele fala a terra para o inferno estremece Quando ele age o mal tem que se render Ninguém impede o seu ar de muralhas cai ao chão Ninguém resiste ao poder do dono da unção Mas quem é ele que dá ordem ao falecido E o morto se levanta pra um novo tempo viver? Ele é, ele é, o Deus que eu sirvo, é o Deus incrível Deus incrível, maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé O adorado, poderoso, autor da nossa fé A porta de escape, a fonte de água viva, o dono do milagre Deus incrível, inconfundível, invencível, imbatível Deus do impossível está aqui neste lugar Levante a sua mão, comece a adorar Ele está aqui, seu milagre vai chegar Receba o seu milagre Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Receba o seu milagre Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível está aqui neste lugar Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Deus do impossível Deus do impossível Ele é o Deus incrível Ele é o Deus de Deus